Quando oferecer a comida para a criança e colocar na bandeja, não precisa ter talher nessa fase do início da introdução, não deve ter nenhum brinquedo ali ao alcance da criança, certo? Então, é fundamental que não tenha nada fora que vá distrair a criança. E fala assim, ah, mas não é legal a criança comer no colo, no início e tal, é possível, mas eu penso o seguinte, que você colocar a criança no colo já cria um viés que é o colo. Porque eu dou a comida de uma certa maneira, a criança está no meu colo, eu vou querer dar a comida para ela, uma outra pessoa já vai fazer de outra forma. E o que eu defendo é que a criança tem um lugar, que ela vai ser um lugar que ela vai comer em qualquer circunstância, que é a cadeirinha, e que ela faça isso só, sem nenhuma interferência do adulto. Isso tudo, eu explico tudo isso em detalhe, em profundidade, para as pessoas que têm interesse em querer aprofundar, que assistem às aulas, que fazem o curso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.